Música 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 Vou regaçar as mangas para começarmos mais um vídeo Música Vou continuar a achar que isto é um bocado torto mas não há nada que eu penso a fazer ou que eu saiba fazer portanto para lá Olá a todos o meu nome é Inês Faria e sejam muito bem vindos de volta aqui ao canal Música 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 Eu vou falar sobre as coisas que mais me apoquentam. Então, um carro. Ter um carro. Ai, filha, tu um dia vais ter o teu carrinho e vais andar com ele para todo lado. Vai ser uma independência. Pois é. Mas ninguém me falou que eu tinha de pagar um selo. Que tinha de ter seguro. Que tinha de pagar ao seguro. Que tinha de fazer uma inspeção e uma manutenção ao fim de 4 anos de matrícula. Ninguém me falou disso. E muito menos me falaram na gasolina. Que eu tinha de dar um rim e meia costela todas as semanas. Para poder andar de carro para todo lado. Depois há uma coisa também muito engraçada. Que era as relações perfeitas. Uau, um dia vais ter o teu marido, filha. Vai gostar tanto de ti. Pá, quando? Não sei. Não é? O tempo está a passar. E eu estou solteira. Relação perfeita. Homem até ao casamento. Isso não existe já. Porquê que não me disseram? Que eu tinha de penar. Que eu tinha de andar aqui anos e anos com o errado. Porquê? Pá, era mais fácil, não é? Até na porcaria dos livros das crianças. Era sempre perfeito. Porquê? Não é? Não se enganem, não é? Também nunca ninguém me disse que eu tinha de fazer a depilação. Que eu tinha de sofrer horrores para fazer a porcaria da depilação. Que não posso andar com pelos em público. Quer dizer, se quando a Miley Cyrus eu posso... Isso também não é grande. Mas ninguém me disse. Não é? Não se calhar era giro. Desde criança, a mãe dizer. Olha, filha, aproveita. Enquanto não tens pelos. Ou enquanto podes estar com eles. Porque no fundo vais sofrer. Vais sofrer muito. E todos os meses. Ou então ignoramos. E passamos tipo o inverno sem fazer a depilação. E depois voltamos. Na altura do verão. Ah, o quê? Não, ninguém faz isso. Vão passar horrores numa maca. Como uma senhora brasileira. Tirar-vos dias de verão. Vocês, não é? Beijo. A ressaca. Ninguém nos avisou também que existia ressaca. Como assim não avisam que existe ressaca? Como? Pá, avisem. Olha, no dia em que beberes álcool, no dia a seguir dá-te como inútil. Vai estar a soro o dia inteiro, filho. Ninguém me avisa e cada vez está-se a tornar pior, não é? Antes ia direta para a escola com uma p**** de madebadeira. Hoje não. Fica em casa. Açoro. É tipo, vais-te curtir uma ganda... Oh! Avisavam, não é? Que, ok, vais-te ter uma ganda noite, filho. Vais-te divertir imenso. Mas no dia a seguir é que vão ser elas. E também nunca ninguém me disse. Descobri sozinha. Não é justo. É questão da menstruação para as mulheres. Ai, filha. Estás uma mulher. Não. Ninguém me avisou que eu tinha de andar sempre cheia de pensos e de tampões e fazer quase uma maratona do sítio, do local de trabalho até à casa de banho. Porque os homens ainda não sabem que nós temos abrido. Portanto, temos quase que fazer uma maratona de esconder e ir a correr para a casa de banho. Já não bastava sofrer. Ainda tenho de esconder dos outros. Pá, bora legalizar a menstruação? Bora assumir que as mulheres andam com uma bolsa na carteira? Com tampões e pensos? Bora! Já não basta eu espirrar e deitar um litro de sangue pelas cuecas abaixo. Já não basta eu ter um humor de guaxinível lado. Já não... Ainda tenho de andar a fugir. Ah, se calhar avisavam também. Também era uma coisa importante. Olha, filha. Vais ter a menstruação. Vais ser uma mulher. Mas vais passar mal. Vais passar muito mal. Filha. Daqui a uns anos vais cuidar das tuas finanças sozinha. Vai ser o teu dinheiro. E tu vais organizá-lo da melhor maneira. Que independência. E IRS? E passar um recibo verde? E ir ao banco? Ninguém me disse. Ninguém me disse que eu para fechar uma conta, como aconteceu no outro dia, tenho de ir quatro vezes ao banco. Eu já nutro uma relação com a senhora do balcão. Não é normal. IRS? Como fazer um IRS? Pá, eu... Por mim era deste putos. Aos três anos, IRS. Logo. Direto. Sabia passar o recibo verde? Sabia o que é que andava aqui a fazer? Não. Como fazer o IRS? Como passar o recibo verde? O que é que isso implica? Qual o meu ano de isenção? Isto se calhar eram perguntas às quais os nossos pais nos tinham dado uma resposta logo desde cedo, não é? Vês? Também se esqueceram de avisar muita coisa sobre as pessoas. Por exemplo, as pessoas que dizem. Eu vou já atrasar disso. É mentira. Elas não vão. Ou poucas são as que vão. Pá, e a questão do... Filha, quando chegás a um sítio, diz sempre bom dia, boa tarde. Mas também ninguém me avisou que a pessoa podia não retribuir. É desagradável. Sinto-me triste. Não é? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí responde. Pá, senti-me triste ao início. Agora já deixei de dizer. A faculdade. A faculdade é outro mistério. Não é bem mistério. Eles falam sobre isso. Mas nunca nos dizem as... Pá. Pá, 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 pá. Eles falam sobre isso. Nunca nos dizem só as reais consequências disso. Ai, a faculdade vai ser a melhor altura da tua vida, filha. Ah, vai. É que se vai, ainda não descobri. E já vou no fim do segundo ano. Como assim vai? Vai estudar só aquilo que realmente gostas. Até lá foi tudo muito abrangente. Agora vais te focar. Eu tenho estatística. Pá. Não está focada em nada. Eu estou a tirar relações públicas. E eu não sei se vocês sabem como é que se põe os bebés. Para eles aprenderem a nadar. É tipo, manda-se para a água e tipo, desemerda-te. Foi o que eu senti. Foi tipo, vai para a faculdade. Agora, pá, aprende. Sobrevive. No meio da selva. E foi isso que aconteceu. Ah, e começa a haver a competição. Também é muito engraçado. Pá, até lá, está a dizer, ah, chill, ando só a fazer o secundário. Ando só a fazer o ensino obrigatório. E ah, vai dar fixe. Legalize. Chegas à faculdade. Começas a perceber que são 50 queias a um osso. E que podes passar por cima dos outros de uma forma brilhante, exemplar. E que ninguém olha a meios para atingir fins. Há pessoas más. Não, não. Há pessoas péssimas. Há pessoas muito, muito, muito más. Há pessoas burras também. Essa é a outra. Filha, vais ter de lidar com pessoas burras durante a tua vida. Mas vais ter... Pá, vais ter de ter calma. Eu não consigo. Eu não consigo. Pá. Pessoas burras. Tipo, ou pessoas que se fazem de burras. Para mim ainda é pior. Tipo, és burro, és burro, ok? Agora, pessoas que se fazem de burras. É algo que também mexe comigo e também não me disseram que existiam assim tantas. Mas é a questão de ter sucesso. Ser bem-sucedida. Vais ser tão bem-sucedida. Quando? Quando é que eu vou ser bem-sucedida? Eu estou há 14 anos a estudar. Há 14 anos. Eu já não posso ver livros e canetas e textos e... Eu já não posso. Quando? Os pais fazem a coisa por etapas. Ai, filho, quando fizeres as provas de aflição no quarto ano vai ser completamente diferente. Ai, filho, quando passares nos exames do nono ano vai ser uma mudança incrível. Vais entrar no secundário. Vais ter sucesso finalmente. Depois passamos para o décimo segundo ano. E é a questão da faculdade. Ai, filho, já estás na faculdade. Agora é que as oportunidades vão começar a surgir de uma forma louca. Pronto, filho. Agora, aqui que abaixo da licenciatura, o melhor é is fazer uma pós-graduação, não é? Para ganhados prática, não é? E agora, se calhar, um mestrado. Nunca ficou mal a ninguém fazer uma tese. E um doutoramento, filho. Se calhar, os ordenados aumentam de uma forma. É completamente diferente ter um mestrado ou um doutoramento. A minha mãe também nunca me disse que para ir bem, para uma reunião, não é? Para ir com uma certa classe, era preciso usar saltos altos. Saltos altos! É horrível. É horrível. Eu preciso de toda uma preparação psicológica. Eu sei bem, amanhã tenho uma apresentação, vou ter de usar saltos. Isto já está, tipo, entrei na minha cabeça e amanhã vais usar saltos, amanhã vais usar saltos, amanhã... Mas depois pareço uma girata recém-nascida, não é mesmo? Não é? A andar ali, lenta e dolorosamente, até chegar ao balcão mais próximo para me agarrar, não é? Quer dizer assim, fizeste um movimento com o pé... Mas está tudo bem! Está tudo bem! Tudo bem! Não, não está! Se calhar também podias me ter avisado, não é? Começa a trabalhar o gêmeo. Ai, filha, um dia vais ter a tua casinha, a tua família. Estaramos na minha casinha. Eu sempre sonhei ter a minha casinha. E continuo em casa dos meus pais. Porquê? Porque se calhar temos água da luz. Ah, água da luz. Inês dando gafos, Inês dando gafos, Inês dando gafos. Arrotei. Desculpem. Ah, também ninguém me ensinou que não se pode dar a luz em público. Não ensinaram-me. Eu é que sou deficiente. Mas ninguém me disse que há uma conta de luz, uma conta da água, uma conta do gás, o imposto de habitação. Ninguém disse? Ahn? Quem é que vai a correr apanhar a roupa quando está a chover? Quem é? Não é a minha mãe. A minha mãe vai estar na casa dela. Porquê que não me disseram? Porquê? Porquê que não me disseram? Outra coisa que também passou assim um bocado por cima. Foi que existem pessoas como a Maria Leal. Como assim? Estranho, não é? Andei 10 anos num colégio de freiras. Custou um bocado. Fez ver pessoas como a Maria Leal. É embaraçoso. É vergonhoso. Bem, malta. E vamos ficar por aqui. Eu podia ficar aqui, tipo, a noite toda a falar sobre estas coisas. Mas depois o vídeo fica muito grande e vocês não veem. Né? Pronto. Então ficamos por aqui. Mas se quiserem uma segunda parte deste vídeo, digam nos comentários e põem um like. E assim percebo que vocês gostaram do vídeo. E subscrevam o canal, se ainda não o fizeram. Porque os meus pais também nunca me disseram que eu ia ter um canal de Youtube e agora eu tenho. E gostava que vocês subscrevessem o meu canal. Está bem? Se fizessem esse favor, era incrível. E também me podem seguir no Instagram. Também era muito giro. E pá, iai. Eu ando a tentar ser assídua no Instagram. E era boi fixe se vocês me fossem seguida. E eu adorava. Ah, espetacular. Bem, malta. Um grande beijinho e até um próximo vídeo. Tchau.